O que é isso? Venham-me aí! Essas são as Temples, Sky Force e Aco. Não se esqueças, aqui a Like, o like e o like. Mantenha lá o seu canal, partilha nas redes sociais e bora curtir lá isto. Isto acho que é só o X. O que é isso? Eu não sei, oh mal, isto era jogo. Eita! O que é que não se lembra isto? Isto é que eram joias, não sei dizer o que é. O jogo começa lá na cima. O jogo começa lá na cima. O Clash está no momento, não é? Ainda não vai ganhar porque está muito bom. É ótimo! Oh, 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 oh. Muito bom. O que? O que? O que? O que? O que? Aquilo era uma introdução, está aqui a maca, está aqui baixa um bocadinho a música. Depois não dá para baixar a música. Está em português, sons de dados. Não é o sons, é a mesma coisa. Acho que assim está fixo. Com início, estatísticas, início. Aqui provavelmente escolhemos a nossa... Não tem nada. Estágio 1. Isto é dividido por estágios, não é? Tem 9 estágios. Estágio 1, tens que destrói 70% das forças do inimigo, destrói 100% das forças do inimigo. Vim também ter baixado o som desta mission begins. Bem-vindo de volta. Aqui está o seu novo avião. Abraça-o antes de enfrentar o General Mantis novamente. Não deixei de sentar muito bom, mas ok. Isto é para jogar com dois, pessoal. Isto é para jogar comigo. Cheio... Cheio... Weapon upgrade. Muito bem, muito bem. Muito bem. Nice. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Chain lost. Weapon upgrade. Oh yes. Chain nice. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Não se esqueçam de achar que ele é maravilhoso. Se querem mais dessa série do que não. Figa. Nice. Nice. Essa é se é um dos jogos. Um pequímpico é... Ah, eu tenho que salvar a equipe de solo! Ok... Ok, ok, ok. カメ que ele é terra. Fiz aqui mais outro. Chif, cheif, cheif, cheif. Temos aqui outro compadre, compadre malta, está na descrição deste vídeo, compadre de jane, façam para o canal, se inscrevam e partilhem malta. A gente espera a mais de um programa de abertura, e se inscreve no canal e ative o sininho. A gente espera a mais de um programa de abertura, para o que é, e a mais de um programa de abertura, de um programa de abertura, está na descrição do vídeo. E aí? Abastecimento de abertura. E aí, eu sou da tormenta, meu. Você está muito alto. Não tem mais um. Não tem mais um. Não tem mais um. Não tem mais um. A ideia é muito forte. Take the moxies cannons, you're going to run. Destroying that battle cruiser is your primary objective. Ok, só temos 34%. Um é esse, temos quase um rei pa. Game over. É sério já, carassas? Está por mim, oh fuck. O que foi a bola que eu não vi, carassas? O que é sério? Quero mais? Oh, e vou começar outra vez. Espera ai, deixa eu começar aqui abaixo. O volume no som. Espera, não temos que começar outra vez. Do inicio, carassas. O volume no som. Ah, ok. Nós precisamos de estrelas para... Ok, as estrelas então servem para nós melhorarmos aqui a nossa máquina. O nosso aparelhómetro. Certo. Nós só temos 87 por isso. Não podemos fazer nada. Ok, vamos lá tentar outra vez, Malta. Vamos tentar outra vez. Opa, será que vamos começar de novo a outra vez? Hummm. Oh, não sei, acho que sim. Vamos começar de novo. Ihhh. Olha quantas vezes a cachorro tem. Isto é daqueles jogos que tens de ter pausas. Para te aperceber os tiritos. Ok, é importante apagar as tiras mal. Não é? O que tem? Ok. Ok, ok. Isto são uns drones. Glope, great. Certo, beleza. Nao, ok. Aqui não há peixes. É, não sei, não sei. É, 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 é. O que é que eu tenho aqui um rege. Perfeito Toquei aqui Oh shit Ok, por tanto apanhar as creles Usamos aqui mais outro Ainda vai voltar Usamos aqui outro Ok Ok Ah shit Fixing Nooo Come, come, come Come, come, come Temos aqui outro pouco E então Ok, siga, siga Oh 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 A ver esta entrevista Ok, ok, ok Ok Ok, siga, siga Ok Ok, siga, siga Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Olha aqui outro Ooooooo Olha Ai, conseguimos ainda Ok Ok Destroir aquele cruiser É o seu objetivo primário O 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